O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso deu início às reuniões nas cidades polo do Estado para planejar e discutir aspectos gerais das eleições 2014. Nos encontros serão tratados temas administrativos, juridicionais e de informática. Também está na pauta a divulgação do resultado das eleições e a diplomação dos eleitos. O Tribunal Regional Eleitoral fez uma reunião em Rondonópolis para tratar sobre questões relacionadas às eleições 2014. Nós viemos tratar dos atos preparativos para a realização das eleições de 2014. Nessa oportunidade nós estamos escolhendo dos juízos eleitorais quais são as demandas que eles estão tendo para a preparação, como preparação dos locais de votação, também material que esteja faltando e as dificuldades que estejam encontrando ainda neste momento para que sejam encerrados os atos preparatórios para a realização do pleito. Na ocasião foram discutidas questões sobre propaganda eleitoral e apuração dos votos. Foi citado também dois aplicativos desenvolvidos pelo TRE, o Pardal, que é um sistema de denúncias para combater a corrupção eleitoral, e o Onde Voto, que ainda não foi lançado, mas servirá para que as pessoas descubram qual o local de votação. A apuração vai transcorrer normalmente. Nós avançamos no que diz respeito ao quesito de informática. Hoje nós temos algumas ferramentas já disponíveis ao eleitor, que já noticiamos em Rondonópolis. Uma delas é o Pardal, que pode fazer os eleitores fazerem denúncias a respeito de crimes eleitorais. E aqui em Rondonópolis nós estamos lançando na primeira mão uma outra ferramenta à disposição do eleitor, que é Onde Voto. Ele poderá, através do seu smartphone, localizar qual é o local da sua votação, e inclusive o GPS vai mostrar qual é o melhor traçado para chegar mais rápido possível àquele local de votação. Uma série de formas, como deve ocorrer a propaganda, e tudo que fugiu, fora mais, por exemplo, o outdoor sempre foi permitido e agora não é mais permitido. E assim uma série de outras coisas que não são permitidas mais. Obrigado.